Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX E hoje iremos mais uma vez falar sobre o Trigger, né galera? O cartão Trigger aí, que é emitido pelo Banco Omni Bom galera, após eu ser negado aí, né, há 30 dias atrás Decidi solicitar mais uma vez o pedido do cartão Trigger E após aí 24 horas de análise, o sistema conseguiu me aprovar, tá galera? Mais um cartão aí pra coleção do canal Silveira CX Então pessoal, antes de começarmos esse vídeo, já deixa aqui abaixo seu like Se inscreva em nosso canal e ative as notificações pra não perder nenhuma novidade, tá bom? Lembrando que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19 horas Temos novidades aqui no canal Bom galera, eu vou compartilhar pra vocês aí o que chegou pra mim, né, nessas últimas 24 horas Bom pessoal, primeiramente eu fui notificado lá pelo meu e-mail, né Chegou pra minha mensagem, dizendo que agora eu tinha um Trigger E em seguida eu entrei no aplicativo, né, já tava tudo cadastrado E aí tinha a seguinte mensagem Você foi aprovado Agora você é Trigger Enquanto o cartão físico não chega, você pode usar o seu limite Olha aí pessoal, como vocês podem ver aí o limite, né E o bacana galera, é que enquanto o cartão físico não chega, você pode estar cadastrando o seu cartão virtual E tá utilizando aí pra compras na internet E também nas carteiras digitais, né Pra fazer o saque deste limite E a grande vantagem, né, que muitas pessoas falam que já tem Trigger É que o aumento de limite é muito rápido, tá pessoal A cada dois ou três meses tá sempre aumentando Inclusive eu quero saber de vocês, né, que já tem o cartão Trigger Se realmente ele é bom de limite, tá galera Porque muita gente comenta que ele pra aumentar limite é um dos melhores, tá bom Então, comentem aqui abaixo E como vocês podem ver aqui pessoal Eu escolhi o dia do vencimento, né, dia 5 E aqui ele informa que a entrega do cartão são 25 dias, tá E lembrando que tem um valor de anuidade aí de R$13,90, né Que foi atualizado recentemente E a grande vantagem pessoal de eu ter pedido esse cartão da Trigger É porque ele dá cashback, né Quanto mais você compra, mais você ganha em cashback Com valores a partir de 0,25% E o máximo até 1,30% E o diferencial é que pode ser compras, né, na internet Ou também compras físicas, né Não importa o estabelecimento que você compra Todas as compras já estão valendo cashback Bom pessoal, vou te mostrar agora como começar a usar o seu cartão, tá Como fazer o desbloqueio do seu cartão físico Primeiramente aqui abaixo você vai vir na opção começar a usar Nessa tela o aplicativo vai pedir pra você criar sua senha, tá Você vai colocar a senha e em seguida vai confirmar E tem aqui um lembrete, ele fala o seguinte Lembramos, seu cartão virtual Com ele você pode fazer compras online Enquanto o seu cartão físico não chega Show de bola, tá galera Em seguida você vai clicar na opção cadastrar senha Aqui em seguida ele vai perguntar se você quer compartilhar os dados dos seus dispositivos Queremos te conhecer melhor através dos seus apps instalados E melhorar a sua experiência com base nas coisas que você curte Vou tá clicando em sim Mais segurança Concorra mensalmente a 5 mil E ainda proteja seu cartão e sua fatura de imprevistos com o cashback protegido Nesse caso aqui galera, eu não tenho tanto interesse Vou clicar aqui em fechar Bom pessoal, como vocês podem ver aqui Meu limite inicial disponível é esse E aqui abaixo não tem nenhuma informação, né Até como eu falei Acabei de fazer o desbloqueio do cartão virtual Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Um vídeozinho muito básico, tá Apenas pra compartilhar com vocês Mais um cartão aqui Que chegou pra coleção do canal Silveira CX, tá bom Então se você gostou desse vídeo Deixa aqui abaixo seu like E se inscreva no nosso canal Bom pessoal, na descrição desse vídeo Vou deixar o meu e-mail Pra você entrar em contato E solicitar o seu convite, tá bom E assim que possível Estarei trazendo mais informações A respeito do cartão Trig Então, deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo Se inscreva em nosso canal E a gente se vê no nosso próximo vídeo Valeu! E aí E aí Obrigado.